Então pessoal, aqui a gente está num rio agora chamado Barra de Cunhaú, relativamente perto de Pipa. E dá uma olhada no rio, que o vídeo é sobre isso. Tá vendo? Esse tem uma cor aqui na frente. Aí tem uma segunda cor, tem uma terceira cor. São três cores bem diferentes uma da outra. E a ideia é que esse fenômeno de junção, assim, de... No Ayurveda Sandi também é chamado de articulação, mas aqui tem bem esse contexto de junção. Dá pra ver pra lá também, ó. E a ideia é que nesse período o processo kármico fica bem estável. Você não sabe exatamente se é verde, se é azul, se é verde claro, o que que é. Fica difícil de você conseguir discernir em relação a cada um dos eventos. Dentro do diote, isso faz com que você não saiba muito bem quem você é. Se você é rio negro, ser limões ou se você já é amazonas. E, tecnicamente, quando você está no final de uma era, um ano do final de uma era, ou um ano do início de uma era, isso é considerado, digamos assim, pelo menos matematicamente, um período de Dasha Sandi, de junção entre uma Dasha e outra. Existe uma outra definição, que eu acho que é um pouco mais precisa, mas... Que é a última sub-Dasha, né, o Antara Dasha de cada uma das eras e o primeiro da outra. Aí faz com que isso fique bem variado. Em vez de ser um ano especificamente, pode um lado ser seis meses, outro lado ser dois anos, que seja. É uma coisa que fica um pouco mais preciso, mas de uma maneira mais geral. Essa ideia de um ano antes da era mudar, do Marra Dasha mudar pra outra, faz com que a gente tenha uma dificuldade de saber o que está acontecendo. Por exemplo, a gente tinha saído com o barco, tinha dado uma volta ao redor, a gente não sabia se o barco estava saindo ou não. Acabou que saiu o barco da CVC. A gente deu uma voltinha e está voltando de novo para o caixa. E você fica, às vezes, meio que perdido entre uma coisa e outra. Você fala assim, pô, mas o barco tinha saído, por que ele voltou e tal? Então, nesse conceito de Sandy, não é muito adequado você tomar nenhuma decisão muito firme, vender o apartamento, se separar, mudar de país. Epa! Porque senão pode dar umas batidas e você pode dar uma checoalhada no sistema. Então, nesse processo de Sandy, é melhor você ficar sentado, não ficar gravando vídeo. Namastê!